Dentre as muitas questões que eu recebo sobre dúvidas e regras de futebol, o mão me chamou atenção. Um zagueiro e um atacante vão disputar uma bola, o atacante ameaça pôr a mão na bola, não põe, a jogada segue, e aí o que acontece? Sai o gol. O zagueiro pede falta, porque tentou ludibriá-lo colocando a mão na bola e não colocou. É lance ilegal? Não é ilegal. O jogador foi esperto, porque só pode marcar a mão quando ela se consome. Tentativa de mão não é falta. Ah, mas ele ludibriou. O drible não é uma forma de ludibriar o adversário? Essa questão está no meu blog, clique na descrição dessa postagem e você tem acesso a ele. Até mais.